Falando de moda, aqui na Louvre, cheia de promoções sempre, com a Fórum Masculine. E essa semana, Lélia, nossa madrecita, separou coisas incríveis pra nós, né Lélia? É verdade, porque a Louvre, né Lélia, Luciana? A Louvre se departamentalizou. Então dentro da Louvre existe uma Fórum Masculina. E hoje a gente trouxe pra vocês o seguinte, oferta de toda a roupa masculina da Fórum. 50% de desconto. Por exemplo, Luciana, eu quero que você fale o preço da Apolo. Essa aqui, por exemplo, de R$199,00 por R$99,00. Gente, a Apolo da Fórum é excelente. Aquela Apolo que tem de algodão, tem de piquê, vários modelos, todos os tamanhos, todas as cores. E dá pra melhorar essa promoção? Olha, eu vou fazer uma coisa, né? Porque eu já tô com uma fama, assim. E de vez em quando faço um agrado que pra nós o mais importante é você, cliente. Quando você compra duas peças, camiseta ou polo, com 50% de desconto. Você tem o desconto. Comprou duas peças, a terceira é um presente da Louvre pra você. A terceira, de menor valor, você leva como presente. Então, deu pra entender, Luciana? Quer dizer que na compra de duas polos, a terceira de menor valor, é por conta da casa? É um presente? É um presente. Você vai comprar duas polos com 50% de desconto. E ainda assim, a terceira peça, a de menor valor, é o presente pra você. A terceira peça é presente. E vale pra camiseta? Vale pra camiseta, vale pra fórum masculina. Porque tudo isso é um presente da Madrecita pra vocês, que a Louvre vai oferecer hoje. Nossa, vem pra cá então, gente. A gente tá aqui na rua João Penteado, número 742. Porque vir pra Louvre é preciso. É preciso.